Caros amigos do Cosmic Effect, estamos aqui mais uma vez no jogo normal com Altradbeast. Só que dessa vez, não começou ainda a demonstração, dessa vez vamos de PSG o áudio. O áudio original do SEGA Master System para nós brasileiros, para os americanos ainda que essa turma não deu muita importância ao Master System. Para os europeus, esses deram bastante importância ao Master System, tanto quanto nós brasileiros. E esta para mim que está tocando, o seu amigo aqui, é uma das mais belas canções já compostas para os videogames. E eu parei um pouco de falar para escutarmos este trecho, um belíssimo trecho. Aqueles que acompanham o Cosmic Effect certamente viram o nosso primeiro game música, né? Nossa série que a gente faz umas performances ali de videogame music, tentam homenagear a videogame music. A gente começou com exatamente esta canção. Eu toco esta música, né? Desde bem pequeno, desde a época. E aí, naturalmente, fui fazendo a minha interpretação dela ao longo dos anos. Então é bem interessante. Oh, não. Não vamos virar lobo. Por mais que eu goste da música, nós já perdemos uma vida. Não, está sendo uma boa partida. O Master System tem aquela limpeza. Vocês viram, né? Eu espero que você que esteja assistindo aqui este jogo normal tenha assistido o anterior. que onde nós vamos, jogamos o Altar de Bicha aqui com o Audio FM, né? Então é bem interessante. Por conta da comparação normal mesmo de se fazer. Existem vários lados desta moeda, né? Do Audio FM e do Master System. Welcome to your doom. Não tem, né? Ruído branco na explosão. Lá no FM, esse ruído... Esse ruído... É mais assustador aqui no PSG. Mas já a explosão, aquela explosão famosa, ela é bem melhor no FM. Não é um ruído branco. Né? Um ruído branco que lembra Atari mesmo, bem simples. Já esse ruído branco do nosso tiro... Tiro, né? No caso, agora é um tiro. Mas é o mesmo som do golpe. Que está sendo agora coberto pelos refeitos sonoros do chefe. Mas é esse. É um ruído branco bem legal. Bem feito. Vou dizer porque eu até menciono, né? No FM lá, menciono este ruído. Ele tem um pequeno delay, né? Um eco. É rápido, né? Mas tem. Mas deixa o efeito... Deixa um efeito, né? O resultado é um efeito sonoro bem legal. Aí esse é o ruído branco mais tradicional de explosão. Tá legal. Termina legal. Acho legal, assim. Esse tratamento do ruído branco no final. E aí os mesmos efeitos sonoros de voz, né? Que são os samplers. Essa fase que a gente menciona lá, a segunda fase, me dá calafrios, não, né? Me deixa arrepiado de medo até hoje. Especialmente aqui agora, na versão PSG. Por causa, obviamente, da nostalgia, né? O hábito, né? Mas gostei muito da versão FM também. Isso achamos de começo. Quando isso acontece em outra revista no máximo, você se ferra. Fica todo travado. É um jogo que deve ser jogado à risca. Isso era um hábito. Eu dei um salto ali pra pegar a pílula. É um hábito que eu tinha de dar um salto grande, dar um golpe na pílula. Realmente. E aí, eu que vi isso no fliperama, né? Pô, então dá pra ter em casa. Não era igual. Bem distante. Mas visualmente, como menciono, né? No episódio anterior lá do FM. A gente fala mais sobre o Altered Beast no anterior. Aqui a gente tá só pra completar mesmo com a nossa versão PSG. Que eu tô jogando até pior. E também nem peguei os cinco lives. As cinco barras de life. Ó. Lembra um pouco o Sexta-feira 13 do Atari. Deve ser por isso, cara. Que ficava assim. Olha só. Como o Dragão, eu até menciono. Que aqui, ó. O Color Cycling. Não é um Color Cycling, não. É pisca de vermelho. Tem um amarelo, né? Um laranja ali. Que é um raio, né? Saindo dele, né? Vários raios, né? Provavelmente seria impossível, né? De desenhar aqui. E aí, o lance da taxa de quadros, senhores. É que, é isso que eu já vi uma turma mais nova comentando, né? Sobre o Altair Bicho aqui no mar. Vocês não percebem. Imagina isso aqui se mexendo a 60 FPS. Seria um console com o poder de processamento. Pra mover esses sprites todos. Nessa quantidade de detalhes. Mais poderoso, evidentemente. Então, o que a SEGA fez no porte? Definir uma taxa de quadros bem fixa, né? O jogo... É como um V-Sync. Para os PCistas de plantão. Pra qualquer pessoa interessada, entusiasta de hardware, como nós. Né? É um V-Sync, né? Isso aqui. Só que, é claro que a necessidade do V-Sync... É uma analogia que eu estou fazendo. Porque não é com relação ao display, né? Que eram as CRTs. São sempre a 60 Hz, né? A questão é... Em termos de processamento, né? Uma decisão de processamento. Você coloca um... E o V-Sync tem essa função também. Mais uma vez, para os PCistas de plantão. Que é você ter uma estabilidade. Às vezes você quer optar por jogar o jogo em 30 FPS. Se seu hardware está te dando... Está variando entre 35 e 60, sabe? Entre 35 e 60 você vai ter uma fluidez aí, né? Uma fluidez, não. Uma variação entre os quadros que pode prejudicar o seu gameplay, né? O seu tempo de resposta. Esse é o detalhe. Aí, às vezes, ó. V-Sync. Vou morrer nos 30. Não vou ter aquele smooth. Né? Não vai estar suave como manteiga. Como os gringos costumam falar. Mas, eu vou ter precisão no gameplay. E é o que acontece aqui. Né? No Altar Ed. Só que aqui a decisão é pra 15 FPS, né? Então, realmente, é bem baixo. E aí, eu vejo muito... Como eu mencionei também no episódio anterior. Como eu mencionei os controles. Na verdade, os controles estão ótimos. É porque o jogo é 15 FPS. Então, você tem um delay mesmo, né? Ou a turma só joga em um lado e tem algum problema aí, né? Entre USBs e companhia. Aqui não. Aqui é hardware real. Joystick real físico, né? Na portinha serial. Mas não é isso, não. Aqui... Nenhuma questão disso, não. É mesmo... Essa questão... A questão maior, né? E eu sempre me recordo de... Os jogos da época. Da década de 80. Jogos na década de 80 não eram só de videogame. Por exemplo, Atari, você não tem um jogo... Um Atari, que é muito inferior, né? Em termos de hardware. Do que... Master System e Nintendo. Você não tem um jogo com essa taxa de quadros no Atari. É tudo muito fluido. Então, há uma... Mas só que isso... Isso... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não é um jogo de esmagar botão, por exemplo. Você viu? Não desespero aí. Não adianta esmagar botão. Né? E aí, muito jogador, acho que fica, né? Um pouquinho... Ó... Ó... Perdemos, perdemos. Um pouquinho nervoso com essa situação. E não se... Não se deixa revestir. Vou ser romântico aqui. E se deixa revestir pelo próprio jogo, pô. Pelo que o programador quis. Que eles quiseram. O design do jogo. Se você fizer isso. E a gente na época. Né? Por exemplo, como eu disse. Lembre, se tiver alguém aí que, né? Jogava microcomputador. MSX, né? ZX Spectrum, né? Que eram os TK aqui. TK90, TK82. Jogava o jogo com taxa de quadros menor ainda. Do que isso daí, né? E a média era essa, inclusive. 15. Né? Você não tinha fluidez, né? O scroll, fluidez, esse tipo de coisa. Mais os videogames e arcades, né? Aqui, óbvio que a SEGA... A SEGA é líder, inclusive, em suavidade. Sabe? E vocês sabem disso. Ela é famosa por isso, né? Nos fliperamas e tal. Mas aqui, o port foi fiel, né? A versão original. É como se shinobi... Pronto, encontrei uma boa analogia. É como se shinobi fosse portado pro Mega Drive. Pro Mega Drive não. Pro Master System foi. Eu sei que foi. Mas acompanhem comigo o pensamento. Vamos mais um continue. Como se shinobi do fliperama fosse portado para o Master System. Mas não este shinobi que temos. Que é um shinobi bem diferente. É um jogo adaptado para o console. É um bom jogo, mas não é shinobi. E aí, quem fala também é um fã de shinobi. Aqui, seu amigo Eric. Realmente também jogava bastante nos fliperamas, né? E gostava bastante no shinobi dos fliperamas. Então, o shinobi do Master System decepciona mais o cara que gostava de shinobi dos fliperamas. Curioso, né? Mas é verdade. Totalmente verdade. Eu mesmo sou um deles. Então... E também já vi isso recorrente. Quem conhece o... Quem era o jogador de Outer Edmiss, né? Do Master. Do Arcade. Quando conheceu a versão do Master, né? Na época, ele entendia que não podia ser igual. E... Aplaudia isso aqui. Era o meu caso. E aí, mais uma vez, quando você vai jogando. Você vai sentindo. E você consegue zerar, assim. Perder vida, assim. Seu amigo Eric aqui, que está já em continues, etc. Conseguia, né? Ele não é um jogo aqui no Master System tão difícil, não. Ah, eu até mencionei no nosso vídeo lá do FM. Sobre esse salto, né? E isso é porque o Sprite... Depois que eu estava reparando, o Sprite dele... Aqui, é desse golpe, né? Note que o Sprite dele é esse. Então, acho que para aproveitar, né? Para economizar uma memoriazinha. No Master System, ele salta assim. O salto, né? É assim. Eu acho que no Mega, ele não salta assim, não. E no Fliperão, né? Coisa curiosa, né? Eu acho charmosão. Eu acho super charmoso. Sentia falta disso. No Mega. Oh, pior. Achava... Saltando assim. Ninja. Aí, falando em salto, eu menciono também, né? A gente tem... Como só tem dois botões, e o jogo é de três botões... Por causa do salto, né? É o salto, o golpe e o segundo, né? O golpe. É dar o salto. Pressionando os dois botões com o joystick do Master System, é até mais fácil do que com o Mega Drive. Para mim, pelo menos. Aí, é... Aí, claro que é mais mecânica que o pessoal. Mas os botões do Master são molinhos, assim. São alinhados, né? Como o do NES. Então, eu vou com o polegar e salto numa boa. Sempre saltei numa boa. Ops! Realmente saltei ali pra ver, assim. Opa! Opa! Vamos até o final de novo, senhores. Se vocês estiverem aqui com seu amigo Eric. Só... 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 Hum... Hum... Já imaginava. Uma vez... Era uma vez quando você fica preso, né? Assim. De novo. O que o certo seria isso, né? Fazer isso aqui. Vai baixar aqui mais perto. Aqui dá um ou dois, assim. Um só para garantir, né? Tá vendo? Agora é aquele que vai precisar ou saltar ou aquele afora. Vamos, Zeus. Sorria. Ah, e outro detalhe, né? No arcade e no mega, na última fase, não é a música da primeira fase de novo, não é? Eu acho que era... É? Esqueci legal agora. Eu parei para a gente escutar, senhores. Espero que vocês estejam apreciando. Oh. Oh. Vai dar? Vai dar não? Vai. Uma coisa curiosa que acontecia no mega drive, não acontece no master. Não lembro se no fliperama acontece. Acho que não. Acho que no fliperama não. Que é sobre a música. Quando a gente pega um power-up, uma pílula, o... A música, ela... No mega drive, nem que ela reinicia. Ela volta para... É, ela reinicia. Só que já no segundo trecho, sem a introdução. Corta a introdução e vai logo para o segundo trecho. Então, para você ouvir ela completa, né? Você não pode pegar a pílula. Aí, costumeiramente, eu... Antes de descobrir... Essa aqui é um sound test, né? A BC Start, eu acho. Na abertura. Aí, a gente... Eu ia, né? Sem pegar a pílula para escutar ela toda, né? Para escutar os outros trechos. Aqui não. Aqui ela prossegue. Não agora porque a gente vai trocar para a Transformation Music. Que é outra. Essas duas são a trilha toda, né? Da ThreadBitch. Para mim, é sensacional, assim. Sensacional. Fora de série mesmo, assim. Essa melodia. Não mega. Aí é humilhação. Não mega até melhor. Agora que é o momento, né? De dar um salto alto. Poxa, eu estou errando. Tem que deixar ele ficar bem próximo, né? Aí, agora... Quando ele dá o grito... O ruído branco. E aí, a gente pode perder quadro... Oh, agora dá uma, né? Para eu já atacar. Se ficar sempre se distanciando bastante, parece que ele nunca volta para aquela fase, é isso? Ele fica mais rápido agora, né? Ele fica mais rápido agora, né? É super mecânico aqui. Fazendo tudo certo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Oh, eu e eu... É isso De novo Oh, perdemos essa vida Vamos passar por dentro Algumas vezes Já que a gente está invencível E chega Oh, legal E agora a música Do final Na versão PSG Ó, essa é realmente melhor Que coisa Na FM Assim, objetivamente Ela é melhor O baixo dela Aqui na PSG Está muito altinho Na oitava Caros amigos do Cosmic Effect Este é Outro Red Beach Para O Master System Quase Fantasone agora O solinho O solinho O solinho Está perto de cortar Agora é o solo mais elaborado Arpejo O arpejo No PSG O guitarrista Há um guitarrista Dentro do seu Master System E aí ela corta Mas a música prossegue A MIDI É maior Vé, senhores Até breve Com mais Master System PSG FM Agora Agora A gente tem os dois Demorou, né Demorou Deixar São P Desculpe A Desculpe Tchau, tchau.